Inovador, gratificante, desafiante, perspectiva, formação, dedicação, conhecimento, diversidade, entreajuda, multicultural, comunidade, modernidade, engenharia, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Isto é. Bem-vindos a mais um grande episódio do nosso podcast. Hoje vamos apresentar-vos o Isto é, Engenharia, Eletrotécnica e de Computadores. Eu sou o Rodrigo e comigo está a Carolina, que é aluna do quinto ano deste curso e guia do NAP. Ao longo do episódio vamos também ouvir vários alunos do curso. Carolina, podes começar por nos contar um pouco sobre a história do curso? Claro que sim. A Engenharia Eletrotécnica e de Computadores é um dos cursos mais antigos no técnico. As tecnologias relacionadas com a eletricidade desenvolveram-se de diversas formas, dando origem a muitas áreas que se dividiram e constituem hoje alguns dos cursos do técnico, como o curso explicado no último episódio, Engenharia Informática e de Computadores, ou até Engenharia Eletrónica ou Engenharia de Telecomunicações e Informática, que poderás descobrir mais à frente. Como dissemos no início, para além da Carolina, iremos ter a presença e a explicação de vários alunos do curso, que ainda há pouco tempo passaram para esta fase descoberta como tu. Começamos pelo Gonçalo, aluno do segundo ano que te faz esclarecer melhor sobre este novo mundo do acesso ao ensino superior. Olá, eu sou o Gonçalo e sou aluno de mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no Instituto Superior de Técnico. Se o nome grande e pimpou-se te assusta, não te preocupes. Todos os anos entram mais de 200 alunos para o curso. Sozinho, não te vais sentir. Estou no segundo ano da licenciatura. Portanto, não há tão pouco tempo tive de fazer a mesma escolha que tu vais fazer. No meio de tantas opções, perdia-me com a quantidade enorme de licenciaturas e mestrados integrados disponíveis. Como o Gonçalo disse, quando te candidatares ao ensino superior, poderás fazê-lo para uma licenciatura ou mestrado integrado. Daí termos preparado um episódio sobre cada um dos cursos do técnico para te ajudar nesta escolha difícil. Mas bem, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores é um mestrado integrado. Começa com 3 anos de licenciatura, seguido de 2 anos de mestrado. E o que vais aprender ao longo do curso? Perguntas. Primeiro ano é bastante parecido na maioria dos cursos. Recebemos as bases de matemática e física que nos ajudarão ao longo do curso. Nos seguintes 2 anos de licenciatura, recebemos uma formação base de Eletrotecnia e de Computadores. Olá, o meu nome é Carolina Barbeira e ando no 2º ano do mestrado integrado em Engenharia Eletrotecnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Quando chegamos ao mestrado, temos que escolher uma das seguintes 5 áreas. Computadores, Eletrónica, Sistemas de Decisão e Controlo, Telecomunicações ou Energias. Deve-se estar com alguma curiosidade sobre o que se estuda em cada uma destas áreas. Então houve bem a replicação da Inês, da Sofia e da Carolina em relação a cada uma delas. Olá, eu sou a Inês, estou no 2º ano do mestrado integrado de Engenharia Eletrotecnica e Computadores e venho falar-vos um bocadinho sobre o meu curso. Começando então por Computadores. É uma área que se divide em dois grandes grupos, que são hardware e software. E dentro destes dois grandes grupos podemos encontrar inúmeras vertentes como a arquitetura de computadores, gestão de redes, metodologias da programação, redes móveis e sem fios, computação inteligente, segurança na internet, entre muitos outros tópicos. Falando agora de Eletrónica, é um ramo muito transversal a todas as restantes áreas que eu já falei, devido às diversas aplicações que pode ter. Ao longo das cadeiras que nós vamos tendo no curso, vamos começar a perceber como é que funcionam os diferentes componentes dos circuitos elétricos e também as diferentes montagens que eles podem ter, desde circuitos tão simples como LEDs até aos mais complexos como prestadores de computadores. E é agarrado nesta informação toda que nós vamos ser capazes de desenvolver sistemas eletrónicos para diferentes áreas de aplicação, como por exemplo as telecomunicações e a medicina. A energia entra nesta área em que nós vamos aprofundar e melhorar os nossos conhecimentos relativos à energia elétrica. São estudados os processos de transporte e distribuição de energia, quer a altas, médias e baixas tensões. E como podemos tornar tudo isto mais eficaz. É também aqui que vamos desenvolver o estudo relativamente ao planeamento, operação e gestão de sistemas elétricos. E temos como exemplo o estudo do planeamento de um projeto de uma rede elétrica, por exemplo, para um prédio. É uma área que abrange tudo aquilo que seja relativo às fontes de energia e à conversão da mesma. E portanto, neste último caso, podemos dar como exemplo o dimensionamento de um transformador, por exemplo, para um computador. Temos também a área de sistema de decisão e controle. Este ramo tem muito a ver com automação e robótica, em que vamos desenvolver tanto software como hardware que permitam a autonomia de movimentos numa máquina para que ela consiga realizar diversas tarefas sem ter auxílio de um humano. Esta área é muito forte na otimização de processos e também tem uma grande componente de inovação. Passando agora à área de telecomunicações, esta área também é o nome de estudo. Vamos estudar comunicações e os seus meios, ou seja, a televisão, rádio, radar, antenas, telefones, fibra ótica e tudo o que se relaciona com isto. Como a Carolina disse, estuda-se principalmente como transmitir informação, ou seja, receber e emitir, estudando para cada caso as características do emissor e do receptor, consoante o trajeto que queremos. Destas 5 áreas, temos que escolher um major, como disse há pouco, e um minor. O que é que isto significa? Escolhemos uma das 5 áreas para ser a nossa principal área de estudo e uma segunda área para termos mais algumas cadeiras, aprofundarmos o nosso conhecimento. Além do major, poderás escolher um minor dentro de 6 áreas. As 5 que te apresentámos e ainda outra, Biologia Computacional. Esta tem por objetivo familiarizar os alunos com as técnicas básicas e com os novos desenvolvimentos nas ferramentas de software para tratamento de dados biológicos. No meu caso, escolhi a área de energia, porque me interessei por motores elétricos e a produção de energia, tendo a maioria das minhas cadeiras sobre esta área. Como área secundária, escolhi sistemas de decisão e controle, porque queria complementar a minha formação com cadeiras de robótica. Se há uma especialização em eletrónica, então qual é a diferença entre esta e o próprio curso de engenharia eletrónica? Mesmo que ainda não tenha surgido esta questão, aproveito também a investigação da Carolina, aluna que realizou a licenciatura num deles e mudou no mestrado para o outro. As licenciaturas em eletrónica e em eletrotécnica são muito semelhantes, tendo a ter algumas cadeiras com os mesmos professores, porém não são o mesmo curso e são lecionados em polos diferentes. Tal como em engenharia eletrotécnica, na licenciatura de eletrónica terá as cadeiras nas 5 áreas que falámos. Daí este curso ter entrada direta no mestrado de engenharia informática, de eletrotécnica e de computadores e de telecomunicações e informática. Como a área que eu queria era energia, decidi mudar para o mestrado em engenharia eletrotécnica e de computadores. E em relação a engenharia eletrotécnica e de computadores, engenharia informática e de computadores e engenharia telecomunicações e informática, quais as principais diferenças? Essa é uma pergunta que nos fazem muitas vezes. Apesar dos dois primeiros terem presente no nome computadores, estão relacionados numa ótica diferente. No caso de engenharia eletrotécnica e de computadores, está mais ligada ao hardware, enquanto que o curso de informática e de computadores está mais relacionado com o software. No caso de engenharia telecomunicações e informática, é um curso mais próximo de engenharia informática e de computadores, estando contudo mais virado para a vertente das redes e telecomunicações. E quanto às saídas profissionais do curso, o João Pinto e o João Damião dão-te alguns exemplos do que poderás fazer depois do curso. Olá, eu sou o João Pinto e estou no quinto ano do mestrado integrado em engenharia eletrotécnica e de computadores e sou delegado da área de utilização de sistemas de decisão e control. A meu ver, a grande vantagem de alguém se formar nesta área de engenharia é a panópolis de saídas profissionais que se têm ao concluir o curso. Não fiquem com a ideia que todos os engenheiros eletrotécnicos vão para a EDP. Podem fazer tudo e mais alguma coisa, até mandar naves para o espaço. Oi malta, o meu nome é João, eu sou de Coimbra e quando cheguei ao final do secundário fui para Lisboa estudar para o Instituto Superior Técnico, estudar engenharia eletrotécnica e de computadores. Eu agora estou no quinto ano, a acabar, portanto a fazer a tese que é a última fase do mestrado e vim a falar-vos um bocadinho então deste curso. Ora, quando eu cheguei ao final do décimo segundo ano, eu sabia que estava muito de matemática e de física e portanto para as engenharias pareceu-me uma escolha óbvia, mas não sabia muito bem que engenharia que eu havia de escolher e tentei informar-me falando com professores conhecidos ou alunos, ex-alunos das várias engenharias profissionais até e acabei por ir para esta engenharia por ser uma engenharia muito vasta, com um leque abrangente e que portanto acaba por ligar com muitas outras e portanto na minha indecisão achei que fosse uma boa escolha e não me arrependi, acho que foi uma ótima formação, lá está nas várias áreas em que esta engenharia é tão polivalente e que dá portanto para saídas muito várias se quiserem pensar nisso, desde por exemplo trabalhar a implementação de 5G em Portugal ou ir para a REN, desenvolver por exemplo um sistema de produção de energia eólica ou criar portanto os tais robôs e drones autónomos para aplicações variadíssimas, por exemplo hospitalar ou até no combate aos incêndios, desenvolver processadores mais rápidos ou mais eficientes para, por exemplo, realidade virtual ou para videojogos numa Intel, digamos, ou até coisas tipo ajudar a brisa na detecção no fundo automática do tráfego dos carros apenas pelas imagens das câmaras, portanto é este o nível de diversificação e muito mais que cada área vos pode dar. Exatamente, como em eletrotécnica aprendes sobre as 5 áreas que falámos, poderás também trabalhar em qualquer uma delas, desde desenvolver novas tecnologias, contribuindo para a concepção de todos os dispositivos elétricos e eletrónicos, bem como para o desenvolvimento de sistemas, envolvendo por exemplo hardware, software, redes de comunicação, produção de energia e controle de sensores e atuadores. E durante o curso, o que mais poderás fazer? Já pensaste nisso? Independentemente do curso que escolheres, poderás participar nos mais variados projetos e núcleos que o técnico tem para te oferecer. Deixamos-te aqui os dois núcleos mais relacionados com o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Olá, eu sou a Alexandra e estou acompanhado do Adriano. Sou estudante de Engenharia Eletrotécnica e Computadores e pertencemos ao NEC. O Núcleo de Estudantes e da Eletrotécnica e Computadores existe há quase de 7 anos e é uma organização que está aqui para te apoiar com o que tu precisares, quer seres aluno do nosso curso ou não. Quando tu chegares ao técnico, vamos estar aqui para te receber e vamos acompanhar durante a semana de recepção ao calor. Para não sentires que o teu semestre são só aulas, temos um desafio para ti e para os teus novos amigos, onde durante o fim de semana podem participar numa simulação do mundo das startups, a NECATON. Além disso, além do semestre, vamos ter várias atividades onde podes participar e desenvolver mais as suas capacidades, como por exemplo, programação, soldadura, Arduino, entre muitas outras. Quando as festas acabarem e de começares a perder nas aulas, we got your back. Tens uma drive com muito material de estudo que nós mantemos constantemente atualizado. Para não te sentires à Nora com o mundo empresarial, existe uma semana dedicada ao nosso curso, a GEC, onde podes descobrir um pouco mais sobre o mercado de trabalho e possíveis oportunidades para ti. Dentro do NEC, damos asas à nossa criatividade, pondo mãos à obra e desenvolvendo os nossos próprios projetos. Neste momento, por exemplo, estamos a fazer magia fazendo um objeto levitar numa plataforma. Também estamos a trabalhar numa pequena console de jogos e no nosso próprio podcast, no qual traremos convidados para falar sobre engenharia, tecnologia e a sua evolução. Neste, não só vamos receber a perspectiva de professores e alunos, como também de alguns investigadores e representantes de empresas. Como curiosidade, temos uma mascote, o NECBOT, um pequeno robô que está ansioso pela tua chegada ao técnico, tal como nós. Se tiveres alguma questão, podes encontrar-nos nas redes sociais e no site do técnico. Olá, eu sou a Filipe, tenho 24 anos e estou no curso de Engenharia Informática e de Computadores. Faço parte do núcleo do técnico que é o IDRESES. O IDRESES é um núcleo composto por estudantes dos mais diversos cursos do IST, cujo objetivo é promover junto da comunidade estudantil o desenvolvimento de competências técnicas e de comunicação. Esta associação é a expressão, a nível estudantil, no IST, do Instituto de Engenheiros Eletrotécnicos e Eletrónicos, o qual se expandiu a partir dessas áreas, de forma a tornar-se a maior organização de profissionais técnicos dedicados ao avanço da tecnologia no mundo. Para tal, está organizado em vários grupos de trabalho mais específicos de cada área de engenharia. No IST, estão ativos grupos dedicados à medicina e biologia, à computação, à indústria e à igualdade de género. Para além disso, trabalhamos em vários outros projetos de divulgação de tópicos associados à engenharia. Eu entrei no IDRESES no meu terceiro ano, porque queria estar envolvida em mais do que apenas a parte académica do técnico. Procurava desenvolver-me a nível pessoal e contribuir para proporcionar oportunidades de crescimento aos meus colegas de faculdade. Agora já estou no IDRESES há dois anos e posso dizer que tem sido uma experiência muito enriquecedora. Consegui desenvolver as minhas capacidades de trabalho em equipa, liderança e organização, que serão, sem dúvida, imprescindíveis para o meu futuro profissional. Além disso, uma parte muito positiva desta experiência foi poder ter impacto na vida académica dos estudantes do IST, ao colaborar para criar os eventos que vão de encontro ao que os meus colegas procuram fora das aulas, desde o desenvolvimento de soft skills à aprendizagem a aplicação de conhecimentos mais técnicos. Estes eventos passam por muitos acontecimentos pontuais, como são os workshops de apoio ou complemento à matéria lecionada nas aulas, ou até mais direcionados para a apresentação dos alunos para o mercado de trabalho. Por outro lado, também organizamos eventos regulares, muito conhecidos dentro da comunidade do IST e esperados de forma ansiosa pelos nossos colegas. Exemplos destes eventos, maioritariamente de caráter semestral, são as noites de programação, os estágios nos laboratórios da faculdade, os encontros com os dois alunos das áreas de engenharia, os desafios e visitas empresariais e as posições interativas. Tal só é possível graças ao trabalho conjunto da nossa equipa, cheia de pessoas dinâmicas desejosas de dar o seu contributo para uma aprendizagem mais prática. Para além disso, é muito recompensador ter contato com os restantes membros do I3ES, não só os professores da nossa faculdade, que nos apoiam enquanto mentores, mas também os restantes alunos de outras universidades, do país e do mundo. Nos encontros que decorrem ao longo do ano, é possível trocar ideias de forma a melhorar cada vez mais, tendo por base a nossa experiência conjunta, o impacto que temos no IST. Esta partilha de conhecimento é algo que considero essencial, não só o meu crescimento como estudante, mas como futuro profissional multifacetado. É também este contacto com pessoas tão diversas, tão dentro como fora do IST, que torna a minha colaboração no I3ES tão divertida. E ainda antes de terminarmos, deixamos-te o testemunho do Jonathan, aluno de um dos seus do quinto ano de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Oi, eu sou o Jonathan, eu curso Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Hoje eu amo as pessoas que eu conheci e amo o que eu faço. E se eu pudesse definir o técnico em uma palavra, acho que eu escolheria desbravar. Tipo aquilo que os portugueses fizeram no Brasil na primeira vez, né, quando eles chegaram lá. Desbravar, conhecer coisas novas. Ser o técnico. Cada dia uma coisa nova. Ainda ficares com alguma questão ou curiosidade sobre o curso? Gostavas de saber mais sobre os núcleos em que podes participar, enquanto estudante do curso Engenharia Eletrotécnica e de Computadores? Tens amigos a pensar em seguir este curso ou vir também para o técnico? Então mostra-lhes este podcast. E está à vontade para entrares em contacto connosco através das nossas redes sociais ou e-mail. Estás pronto para aprender mais sobre o próximo curso? Então fica atento ao Isto É! Tchau! Tchau! Tchau!